É isso mesmo que você leu no título, é isso mesmo, fica sabendo de tudo sobre essa rede social. Ai, sorra no montano. E depois daquela treta entre Twitter e Elon Musk, algumas pessoas perguntaram para ele se ele vai contra a mesma rede social, se é mesmo contra uma rede social. Ai ele fez um tweet, não sei como que fala aquela mensagem, aquele post do Twitter. Mas ele posto que ele não está interessado. Coloco o link de um domínio, de um domínio que se clica no domínio parece uma tela branca. Que o domínio é x.com. Será? Que ele não está pretendendo contra o Twitter, porque ele vai criar uma rede social do céu. Pelo nome da palavra que... É uma rede social de pornografia, porque x.com. Se você reparar bem, todos os sites de pornografia, todos os vídeos que tem a ver com pornografia, tem x. Existe vídeo. Vídeo x. Isso não quer dizer que eu assisto. Eu sei porque eu fico me atualizando toda hora para trazer novas novidades aqui no canal. É. Mas... Tem alguma parte? Da inteligência que eu fico nessa nova rede social vai ter cheio de publicar vídeo curto. Cheio de assistir programas de TV, filmes e séries. Cheio de curto a comida. Estou falando isso porque... No vídeo que eu assisti... Vou colocar o link na descrição. O vídeo falou que vai juntar as Food, Nerd, Freaks, TikTok, Spotify... Tudo numa rede social só. Do elemas que ficou maluco. Tomara que... A rede social saia do papel. Porque... Essa conta do Twitter não saiu. Nesse vídeo... Falo a decisão do elemas que desultar todas as plataformas numa rede social só. É para facilitar as pessoas. Porque... Se instalar cada aplicativo aí a memória... Tudo sem... Nula fica cheio. Ele é diferente que o Spotify é digito aqui é iFood. Por isso que ele... Ele... Decidiu juntar todos... Numa rede social só. Será que vai fazer sucesso? Ou vai ser ecotimismo... Ele heißt... Episor que vai ser La production. Ele diz escolher um suco do Google. Mas éissenschaftос. No youtube. Que so alto aqui é impossível, ele diz. Ele diz. Ele diz. Ele diz. Ele diz. Ele diz. Muitos anus a luz. O que foi o processo? Vou colocar aqui na descrição do link do vídeo. E falou.